Calma, tem alguém aqui comigo? Ou tô sozinha? Eu tô aqui atrás de você. Ares, Ares! Calma. Ele tá falando que ele quer o Bobux da Ares. Ele falou... Não. Quero todo o seu Bobux. Que meu Bobux. Porque senão ele vai roubar todo o teu Bobux. E aí não vai ter mais Bobux pra ninguém. A gente tá encurralado. E aí ele vai pegar a gente e vai pegar o Bobux. Não é porque estar com o c*** ralado que não pode ficar lá atrás. Não tem problema. Não foi isso que eu falei. Meu Deus. O foco saiu. O foco pode sair atrás de vocês aí, ó.